Eu tô cansado de esperar você se arrepender Ficar imaginando a hora de você voltar Contando as horas e os minutos pra poder te ver Tentando a possibilidade de você me amar Mas o amor não é assim Um mar de rosas pra se mergulhar Sofrer de amor é tão ruim Falta comendo pra me acalmar Eu abro a porta no meu coração pra você entrar Te quero amor, te quero bem Diz que me ama e me venera e quer me amar também Dá uma chance que eu te quero bem Diz que me adora e fala, eu não penso em mais ninguém Meu coração já virou seu refém Diz que me ama e me venera e quer me amar também Dá uma chance que eu te quero bem Diz que me adora e fala, eu não penso em mais ninguém Meu coração já virou seu refém E vem o seu coração Mas o amor não é assim Um mar de rosas pra se mergulhar Sofrer de amor é tão ruim Volta correndo pra me acalmar Eu abro a porta no meu coração pra você entrar Te quero amor, te quero bem Diz que me ama e me venera e quer me amar também Dá uma chance que eu te quero bem Diz que me adora e fala, eu não penso em mais ninguém Meu coração já virou seu refém Diz que me ama e me venera e quer me amar também Dá uma chance que eu te quero bem Diz que me adora e fala, eu não penso em mais ninguém Meu coração já virou seu refém Diz que me ama e me venera e quer me amar também Dá uma chance que eu te quero bem Diz que me adora e fala, eu não penso em mais ninguém Diz que me ama e me venera e quer me amar também Dá uma chance que eu te quero bem Diz que me adora e fala, eu não penso em mais ninguém Diz que me adora e fala, eu não penso em mais ninguém Meu coração já virou seu refém Refém do seu coração Diz que me adora e fala, eu não penso em mais ninguém Diz que me adora e fala, eu não penso em mais ninguém